A Arquidiocese de Londrina comunicou o falecimento do cardeal Geraldo Magela, arcebispo emérito de Salvador. O cardeal faleceu aos 89 anos na manhã deste sábado. A saúde de Dom Geraldo se agravou em dezembro do ano passado, quando sofreu um acidente vascular cerebral. O cardeal que se encontrava em internamento domiciliar teve uma piora nos últimos dias. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil enviou uma nota de pesar e condolências, na qual presta sua homenagem em gratidão ao cardeal Magela e estende os sentimentos ao arcebispo de Salvador, o cardeal Sérgio da Rocha, aos familiares, fiéis e todo o povo de Deus. Dom Geraldo Magela nasceu em 19 de outubro de 1933. Aos 12 anos ingressou no Seminário Menor de Ocesano, Santo Antônio, onde ficou até completar 14 anos. Entre os anos de 1948 e 1950, continuou os estudos em Pirapora do Bom Jesus, no Seminário Menor Arquidiocesano de São Paulo. Ingressou no Seminário Central da Imaculada Conceição do Ipiranga no ano de 1951, onde cursou Filosofia até 1953. Em seguida, cursou Licenciatura em Filosofia na Faculdade de Filosofia da Universidade de Mogi das Cruzes. A Licenciatura em Teologia foi cursada na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, de 1954 e 1954 a 1957. Nos anos de 1967 a 1969, Dom Geraldo fez uma especialização em liturgia. Ainda em 1969, ingressou no Doutorado em Teologia com especialização em liturgia. No dia 27 de outubro de 1982, foi nomeado pelo Papa São João Paulo II como Arcebispo Metropolitano de Londrina, tomando posse em 28 de outubro de 1983. Nesse mesmo ano, assumiu a presidência da Comissão Litúrgica da CNBB, até o ano de 1987. Dom Geraldo também foi membro do Departamento de Liturgia do Conselho Episcopal Latino-Americano, de 1983 a 1987. Em 1983, iniciou a Pastoral da Criança em Florianópolis, que se difundiu em todas as dioceses do Brasil e em alguns países latino-americanos. Foi eleito presidente do Departamento de Liturgia em abril de 1991 e nomeado pelo Papa João Paulo II como secretário da Congregação para o Culto Divino e a disciplina dos Sacramentos de Liturgia do Conselho Episcopal Latino-Americano. No dia 13 de janeiro de 1999, foi nomeado pelo Papa João Paulo II como secretário da Criança. como arcebispo metropolitano de São Salvador da Bahia. A posse ocorreu no dia 11 de março do mesmo ano. Foi criado cardeal pelo Papa João Paulo II no Consistório de 21 de fevereiro de 2001. Foi eleito presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em 9 de maio de 2003. No ano de 2011, Dom Geraldo teve o pedido de renúncia aceito pelo Papa Bento XVI, tornando-se arcebispo emérito da Arquidiocese de Salvador. Em 2014, por um desejo seu, passou a residir em Londrina. Em 2014, por um desejo seu, passou a residir em Londrina. Em carta registrada no cartório em março de 2020, o cardeal expressou seu desejo de ser sepultado em Londrina. Sempre foi minha intenção ser sepultado no local onde tivesse residência, quando Deus me chamasse a si. Assim, expresso mais uma vez o meu desejo de ser sepultado em Londrina. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto